Não queiras gostar de mim É que eu mereço Não me deixe nada de ao fim Eu não mereço Vê se me deitas depois O plano roxo Eu sou sincero Porque não quero dar-te um desgosto Nem eu gosto Nem as paredes me confiar E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes jogar Podes chorar Podes sorrir Vê se me deitas depois Nem aposto Nem as paredes me confesso Quem sabe se arraste Quem sabe se arraste Podes sorrir 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 Vida ao baixo, se me ligarem Onde o lugar pode chorar, pode sorrir ao mar Onde o lugar pode chorar, pode sorrir ao mar Onde o lugar pode chorar, pode sorrir ao mar Aplausos